Agora voltando a falar um bocadinho mais a sério, foi por teres passado portanto das dificuldades que sentiste na obrigação de ajudar hoje crianças em situação, vá lá, semelhante? Sim, eu sempre, eu, é um olhar muito atrás, quando eu jovem, via minha mãe, ajudava muita criança, mesmo quando temos a partilhar coisas, comidas, dava comidas, e eu sempre disse, eu vou ser com minha mãe, mesmo que eu não tenha dinheiro mais, o que eu tenho, vou ajudar crianças, jovens, que estão, eu guardo a situação que eu tive. E criaste uma fundação. Criou uma fundação, a sua fundação não correu tão bem, porque estava com pessoas que trabalham, não estão... Já não existe a fundação? Não existe, estava a parar, eu mesmo estava a parar, mas mesmo assim, é uma coisa que eu gosto, é ajudar pessoas, é ajudar mesmo pessoas. E a marca que tu criaste, Obispeed, também foi nesse sentido, não é? Sim, Obispeed foi uma coisa engraçada, e eu um dia estava, talvez estava a dormir assim, e apareceu-me uma pequena cabeça, Obispeed, e eu disse, eu sou rápido, e eu quero uma coisa, Obispeed, e eu queria essa marca. Obiswim, não, Obiswim, não. Não, Obiswim, porque eu não estava nada a ver, mas eu quero Obispeed, e foi engraçado, é uma coisa que eu, nesse momento, é vender para ajudar alguns fundações, como o Aragon Pinto, de Bruno Caval. E tens alguns produtos que nos trouxe todos para vermos? Sim, tenho, tenho, tenho algumas coisas. Então, podes trazer? Sim. Isto são produtos vendidos a preços quase simbólicos, não é? Sim. Minha mãe, não é nada de contrafação, pai, não? Não, não. Ah, esta caricatura tua está muito tira. Sim, está espetacular, não é? Pareceu. Garrafas e tal, isto são coisas, olha, eu gosto muito, gosto muito. Quem é que fez esta caricatura tua? Foi uma senhora. Não, me ajuda. Quer dizer, temos por aqui, temos por aqui uma parafernália de coisas, devíamos ter arranjado um expositor para ter isto tudo. Isto são coisas, como é que isto chega às crianças? Pois é, a Rússia não se vende através da online e depois... Ah, online? Sim, online. É, de vez em quando eu também vou lá em algum sítio, na escola, oferecendo algumas coisas para eles. É uma coisa que eu adoro e eu adoro crianças sempre. É uma coisa que eu apaixonou por desde que eu também jovem. Porque eu acho que só em nosso tipo de país estamos a deixar as crianças muito na rua. Eu acho que o problema que temos aqui na Europa é junto, familiar. Estamos a perder isso, cada um na sua vida. Eu acho que o fato é isso, como crianças pedem isso, uma amizade, um amor de familiar, pai e mãe, ajuda crianças a crescer bem. Eu acho que é muito importante. Falamos como deve ser, no grito, porque crianças são difíceis, mas é paciência. E são? É paciência. Como você já está dizendo que sim. Mas com paciência chega lá. Porque o problema é que nós temos aqui, nós temos paciência. Eu acho que... Damos logo uma valente palmada. Vê-se de quando é bom. Vê-se de quando é bom uma palmadinha. Vê-se de quando é bom. Levas-te umas boas palmadas. Eu... com a minha mãe é... Isso é difícil. Mas haste de correr por causa disso, não é? Para fugir da... Fugir da minha pai, é verdade. Fugir da minha pai. Uma vez que... Será que ela nunca mais apanha o miúdo? Mas ela não falava assim, não? Porque eu gosto... Eu gosto de cozinhar. Gostas de cozinhar? Eu gosto de cozinhar. E uma vez que eu ajudei a minha mãe na cozinha, porque a minha pai não deixa que eu... Um homem entra na cozinha. E eu sempre... Eu gosto de entrar. Só que naquele dia, estava na hora para ir para a escola. Ela estava a atrasar a minha mãe, estava a fritar uma aquela banana-pão frito. A minha mãe estava atrasada. E o meu pai disse, vai para a casca disso não. Só quando acabaram a fritar as coisas, eu vou correr. E eu comecei a atrasar de mim, eu comecei a correr. Eu comecei a apanhar. Tu estás a recuperar de uma lesão. Sim, estou. Como é que está a correr a recuperação? Está a correr muito bem. Muito bem? Estive no Canadá... Tu vais sempre para o Canadá a recuperar das lesões, porque... Estás logo uma namorada no Canadá. Não. É por Canadá, não é? Tens que ir para fora. Não. Antes de voltarmos à conversa, nós fomos ver um treino de recuperação do Francis Obiquel. Está a correr muito bem e temos imagens exclusivas. Veja o treino. Veja o treino. Veja o treino. Veja o treino. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Francis! 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 Francis, então pá, onde é que me deste? Eu? Está a gozar comigo? Estou na casa. Estás em casa, estás. Estás na casa. Estou. Estou na casa. Mesmo, mesmo. Neste momento estou a descansar. Está. Está a chegar. Ainda está. Ainda vem lá ao fundo. Francis! 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 Aplausos!